Grêmio 2, Mirasol 3, 3, claro Mirasol, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil O Super Grêmio está demais, nos trazendo alegria, tem um brilho, eu desceio a fina E aí rapaziadinha, fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E se você é novo aqui, muito prazer, eu sou o Matheus, mais conhecido como Matheusera E esse momento é o momento que você fala Olha lá, o cara parece muito o Gabigol, caraca, você é a cara do Gabigol Pois é rapaziada, se você pensou isso, entra na fila, porque tem muita gente que acha isso Todos os reacts que eu faço, tem um comentário desse tipo, falando que eu pareço muito o Gabigol E hoje galera, nós vamos trazer o react entre Grêmio e Mirasol pela Copa do Brasil Então se liga que hoje o vídeo vai ser muito bravo Mirasol, um clube que eu tenho muitas mágoas, mano, pelo passado, tomamos logo 6 do Mirasol E o Mirasol vem jogando muito bem o Paulistão nesse ano Já falei no react entre Grêmio e Mirasol, que o Mirasol vai dar muito trabalho para os times paulistas nesse ano O Mirasol é um time muito organizado, que tem o Eduardo Batista como técnico E eu sei que o Eduardo Batista é um bom técnico Então se liga aí que hoje o jogo vai ser pedrado Então se inscreve aqui se você é novo, deixa seu like e ativa as notificações do canal Pra você não perder nenhum vídeo Lembrando que nós temos vídeos aqui todos os dias Então não perde não, mané, se inscreve aí e vem fazer parte do nosso grupo aí Beleza? Então galera, após a intro eu trago o react entre Mirasol e Grêmio Então bora pro vídeo Bom galera, lembrando que o Grêmio mesmo na Série B tem vaga garantida para a Copa do Brasil desse ano E além disso ainda tem a vantagem pelo ranking da CBF de empate Então ó, jogo hoje na casa do Mirasol, mas o Grêmio tem a vantagem do empate Então qualquer empate o Grêmio passa, mas vamos ver aí se o Mirasol passa Mirasol é um time organizado, jogando em casa é muito forte Então vamos ver se o Mirasol vai passar ou não, vamos para o jogo aí Vamos lá Começa o jogo Olha o lançamento Lucas Silva Minha nossa, olha como começou o jogo já, hein Misericórdia Uma pra trás já, hein, mano Olha o Mirasol pro ataque O chute pro gol Minha nossa Opa, olha o rolo Quase, quase, quase Saiu o primeiro do Mirasol Olha o Negueba Olha o Mirasol Mira o sol e vai, irmão Mirasol tá vindo, hein São ousados Olha o Mirasol, a batida pro gol Defendeu, galera, voltou Camilo Camilo Olha eu, parecendo Eduardo Batista comemorando, mano Caraca, o Mirasol Eu falei pra vocês, irmão Eu falei, o Mirasol Um time bom Um time organizado Olha só o que aconteceu aí 1x0 com 4 minutos 1x0 com 4 minutos Foi ele, hein Camilo provou no gol Que momento estamos vivendo aí, irmão Que momento estamos vivendo Olha o Grêmio Bateu pro gol Defendeu o goleiro Que defesa, hein Darley Olha o pivo aí, ó O chute pro gol Pra fora O Mirasol O Mirasol deu uma retrancada, hein E o Grêmio vem pra cima, ó Canteio cobrado na área Gol Gol do Grêmio Foi ele Mano, o Diego Souza é incantável, hein Mano, de fazer gol Ele crava demais, mano Você é doido Monstro Lembro dele no Palmeiras jogando Minha nossa E no Grêmio Na primeira passagem dele Monstro demais, mano Monstro demais Mas é um dos poucos aí Que se salva no Grêmio também, mano O cara é contestado pela torcida Mas sempre tá fazendo gol O Diego Souza, mano Monstro 1x1 Jogo bom pra caramba, mano Bom pra caramba 18 minutos E já tá 1x1, mano Melhor que muitos jogos aí Com holofote Muito melhor, mano Olha o Grêmio aí de novo Cruzamento na área Gol Gol do Grêmio, irmão Caramba, que virada, mano Bruno Alves, hein Caraca 2x1 pro Grêmio, mano 2x1 pro Grêmio já Rapaziada, eu tô olhando aqui o replay Olha isso aqui, mano Tá impedido o Bruno Alves Tá impedido o Bruno Alves Não tenho o que falar, mano Infelizmente, é uma ideia de maluco na CBF Os caras deixam esses jogos sem VAR Pra começar a Copa do Brasil Pra depois colocar o VAR Aí o time pode chegar na próxima fase Com gol impedido Com um pênalti que não foi marcado pro adversário Com uma expulsão que não foi dada Mano, várias situações podem acontecer Com o time pra chegar na próxima fase E aí depois vão ter VAR Ou seja, não vai adiantar de nada Agora o gol do Grêmio vai ser validado E aí o Mirasol que sai prejudicado Com esse gol aí, né Olha o Mirasol aí O cruzamento na área Cabeçada Olha o gol do Mirasol, irmão Olha o gol do Mirasol Que isso É o Brasil, mano É o Brasil É o Mirasol, moleque Caramba, o cara cabeçou quase da marca do pênalti, mano Ele cabeçou de trás a marca do pênalti E foi gol ainda Que isso, irmão Que que é isso Que jogo Que começo de jogo, irmão Que começo de jogo foi esse 2x2 na metade do primeiro tempo ainda Então, meu amigo, que jogasse Por enquanto o Grêmio tá passando Mas o Mirasol não tá morto não, hein E lá vem o Grêmio Minha nossa, sai bola Boa bola Vai pra fora O Jean Anderson errou Caraca, que jogo bom, hein, mano Minha nossa, goleirão Boa, goleiro O goleiro escorregou Ainda fez a defesa, mano Caraca, que defesa, mano Quase que o Grêmio saiu do intervalo ainda ganhando Mano, faltou pouco, hein Faltou bem pouco Faltou bem pouco pro Grêmio virar esse primeiro tempo Com 3x2, mano Que jogo emocionante, hein, mano E é fim de primeiro tempo, galera Por enquanto, 2x2 Vamos jogar Por enquanto, tá dando o Grêmio Mas, vamos ver no segundo tempo Se vai dar pro Mirasol virar esse jogo ainda Então, bora comigo pro segundo tempo E já, já eu vou Começa o segundo tempo Ó o Mirasol pra cima Chutou pro gol Chutou pra fora Mas tá bom Valeu, valeu Esse goleiro do Grêmio, mano Ele é muito bom O Breno Muito bom goleiro, mano No futuro, esse moleque vai se destacar muito Eu tenho certeza, assim, ó Que o Grêmio vai fazer uma boa Série B E vai subir E o Breno vai ser um dos melhores jogadores dessa Série B Pode anotar aí Crava aí pra mim, ó Crava Grêmio na Série B vai ser campeão E o Breno vai ser um dos melhores jogadores desse time do Grêmio E provavelmente vai receber muitas ofertas de fora Pra poder jogar lá na Europa Então, ó Fica muito de olho nesse goleiro, mano Muito bom goleiro Ó o Mirasol Cortou Chuta pro gol Chuta pro gol Chuta pro gol Caraca, moleque O Mirasol virou O Mirasol virou, irmão É o Vira Sol Vira Sol Vira Sol Vira Que mirada, irmão Caraca 3x2, mano 3x2 pro Mirasol, mano E o zagueiro do Grêmio O Bruno Alves Limpou o chão, mano Limpou a grama ali Meu amigo Não sei onde foi parar o Bruno Alves, hein Se alguém tiver notícias do Bruno Alves Deixa aqui no comentário Falando pra onde foi o Bruno Alves Eu quero saber aonde que está o Bruno Alves Limpou o chão ali Meu amigo De uma forma inimaginável 3x2 o Mirasol Agora o Mirasol tá passando de fase, mano Que emocionante Esse jogo da Copa do Brasil Tá sendo o melhor aí De muitos tempos, hein, mano Fabio, nome da fera Olha o Cam... Eita, Camilo Minha, nossa Não Merecia, mano Merecia o vermelho Vacilou demais o Camilo, mano Não tinha o que fazer Tinha que ser expulso mesmo Tá certo, juiz Olha o Grêmio Pra cima agora, hein O cruzamento na hora Minha, nossa senhora Mano, caraca, mano O Janderson acertou a trave, mano Mano, agora o Grêmio vai vir pra cima Numa vontade Que não tem... Você não tem ideia, mano 3x2 1x2 Mano, se o Mirasol passar Vai ser épico Olha o Grêmio aí de novo Olha só Eita, já pelou Minha, nossa senhora Tira a zaga Oxi, o que ele deu? Ah, tá Mano, o juiz me deu um medo agora Que ele apontou pra marca do pênalti Eu achei que tinha dado o pênalti, mano Ele deu volta Ainda bem Olha o Grêmio de novo Minha, nossa Nossa, Benítez Obrigado Ainda bem que ele errou, hein E rapaziada É fim de jogo Grêmio 2 Mirasol 3 3 Para o Mirasol O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil, mano Já não bastava a Série B Agora o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil Talvez, cara Você que é gremista e está vendo esse hack Pensa pro lado positivo Talvez seja melhor focar numa coisa só Pra poder voltar em alto nível Do que ficar focando em duas coisas Preservando o jogador Poupando o jogador pra um jogo Então é melhor vocês focarem principalmente na Série B Que é o principal objetivo do Grêmio Pra esse ano E depois focar em outros campeonatos Agora, rapaziada O Grêmio só tem a Série B E o Campeonato Gaúcho Para ser disputado nesse ano Cara, que situação lastimável do Grêmio, hein, mano Que situação Eu fiz o hack de torcer pro Mirasol Porque, mano O Mirasol é um time menor que o Grêmio Foi épica a classificação no Mirasol Esse jogo aí, mano Mostrou que um clube grande Nem sempre vai estar classificado Para a próxima fase da Copa do Brasil, mano Sempre tem uma zebra E hoje foi a vez do Mirasol Mirasol muito organizado Mirasol já vem um ano Começou um ano muito bem na Copinha Chegou muito longe, mano Na Copinha Agora Tá fazendo um ótimo Campeonato Paulista Um ótimo início do Campeonato Paulista E meu amigo Eliminou o Grêmio Nessa primeira fase da Copa do Brasil Então, ó Já deixa muito like aqui no canal Se inscreve muito E ativa as notificações do vídeo Pra você não perder Nem um vídeo aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E fui Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!